DJ Victor E o menininho que um dia não tinha nada Cresceu pobre na quebrada, hoje toca o sobozão Era difícil e o barra calagava Chuvia, chovia, chegava a cortar o coração A geladeira em várias prestações paga O risco de não ter mais nada amanhã na refeição E o fogão, vamos ver se a gente resgata Vai dar ruim se casa, água invade nosso portão E o menininho que um dia não tinha nada Foi pra rua na batalha da melhora pros irmãos Uns tá no crime, outros tá na sala de aula Seja esperto, videada, é só cana ou caixão Lutei, lancei, meu xijotão Lutei, lancei, tum-dararara Agora é só giro na favela O ronco da xijota zero, zé vai desacreditar Pensando numa goma daquelas Vindo os becos e biela, hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude trudararara Agora é só giro na favela O ronco da xijota zero, zé vai desacreditar Pensando numa goma daquelas Vindo os becos e biela, hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude trudararara DJ Victor Mas foi difícil pra chegar E o menininho com o dia não tinha nada Cresceu pobre na quebrada Hoje toca os robôzão Era difícil e o barraco alagava Chuvia, chovia Chegava a cortar o coração E a geladeira em várias prestações paga O risco de não ter mais nada Amanhã na refeição E o fogão Vamo ver se a gente resgata Vai dar ruim se casa Água invade nosso portão E o menininho que um dia não tinha nada Foi pra rua na batalha Dá melhora pros irmão Uns tá no crime Outros tá na sala de aula Seja esperto, venda errada É só cana ou caixão Lutei, lancei meu xijota Lutei, lancei trudararara Agora é só giro na favela O ronco da xijota zera zé vai desacreditar Pensa nós dão uma goma daquela Vim do pecos e viela Hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude Agora é só giro na favela O ronco da xijota zera zé vai desacreditar Pensa nós dão uma goma daquela Vim do pecos e viela Hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude realizar Mas foi difícil pra chegar Hoje eu pude Mas foi difícil pra chegar E o menininho que um dia não tinha nada Cresceu pobre na quebrada Hoje toca fogozão Era difícil e o barra calagava Chuvia, chovia, chegava a cortar o coração A geladeira em várias festas são pago Riscou de não ter mais nada Amanhã na refeição E o fogão vamos ver se a gente resgata Vai dar ruim se casar água Invade nosso portão E o menininho que um dia não tinha nada Foi pra rua na batalha da melhor